Fala corredores, tudo bem? Vocês não estão assistindo o canal errado. Sejam bem-vindos ao triatlon. Me rendi ao triatlon, meus amigos. Vim para a minha terrinha, desde fora, onde aqui o canal nasceu, onde eu treinei muito. Minha primeira maratona eu treinei aqui e tinha que ser aqui também. Meu primeiro tri, sim, aceitei o convite da organização do Ytri e vim aqui participar, natação, bike e corrida. Porém, porém, olha aí, São Pedro atrapalhou um pouco os planos, então o triatlon virou do atlon. Hoje é dia, então, só de nadar e correr. Vamos lá? Está começando mais um programa pela metragem e a partir de agora você vai acompanhar o Ytri. Bora! E depois da transição. Vamos mostrar, então, antes de começar tudo, né? Se tivesse a bike, as bikes estariam aqui, como está ali, no cavalete, vai poder colocar, fazer a troca. E aí, como não tem a bike, a gente já chegou aqui, já indicou a passagem e aqui vai fazer a transição. Então vamos deixar as nossas coisas aqui, porque a natação vai ser... O que é isso, hein? Vai ser lá! E aqui vários hostes conhecidos, né? Então está chovendo, vou tentar limpar a gente aqui. Vários hostes conhecidos de amigos que vieram do Rio, amigos aqui de Rio. Bora! Estou preparando as minhas coisas aqui, porque está chovendo, está frio, então vamos embora, ó. E aqui, então, eu vou fazer a minha troca. Então, como não tem a bike, nós vamos nadar. A minha distância é nadar 500 e correr 5. A intermediária nada 1000 e corre 10. E a maior nada 2 e corre 15. Vamos lá, preparar para poder largar. Então, você já está vendo que tem que querer muito parte 2. Choveu a noite toda aqui em Rio de Fora, por isso que não vai ter o pedal. E aí, meus amigos, já começa aqui, ó, a dificuldade, ó. Como é que chega para a natação, ó. A pista é aqui em cima que a gente vai correr. Então, ó, vem descendo, está um lama só, ó. Viu? Ó, para atravessar, para chegar aqui. E é aqui que nós vamos nadar. E é um privilégio poder nadar aqui na represa de São Pedro, porque não é permitido nadar aqui no dia a dia. A água deve estar gelada, eu não tenho roupa, como vocês podem perceber. Mas, vamos lá. 500 metros de água, estamos aqui, a estreia. Vambora! Vamos! Vamos! Vamos, Silvio! Vamos! Vamos, Silvio! Bora, Silvio! Bora, Silvio! Bora! 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 A água é muito mais pesada do que nadar no mar. É mais fácil nadar aqui ou no mar? No mar, mas no mar tem correnteza, aqui não tem. Mas, ó, convenhamos, a temperatura da água estava espetacular. Quentinha, quentinha. Quentinha, quentinha. Agora está a galera lá no fundo, ó, nadando nas distâncias maiores. E agora vamos embora. Transição. Esses cairão. Aqui? Aqui. Deu? 600. Bora, bora correr. O negócio agora é não cair. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vou gritar ele, não vou pra ele tirar, pode não gritar a orelha dele aqui. Vambora! Excelente! Olha o tanto que a gente nadou aí, olha. É isso aí. Bora? Vambora pra transição. Bora, vamos lá! Aqui estão as mesmas coisas. Eu vou deixar aqui. Aqui já está, calçar o tênis. E bora correr. A chuva não para. Muita gente já chegou. E ainda muita gente está nadando. Porque as distâncias são maiores. Então está tudo no jeito já, olha. Profissional. Então tem de tudo, olha. Vamos lá? Vamos lá. Vai fechar meia pista. Vai correndo no canto. Vamos voltar no canto? Não. Ele deve fechar uma pista. Transição feita, olha. Já. Com o número, com o tênis. Vambora. Vambora. Agora... Vai correr. Agora aqui eu manjo. Agora aqui eu manjo, pô. Vambora. Vambora! 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 Agora aqui, hein? São cinco caras de corrida. E a corrida é bem familiarizada, né? Então vai e volta, vai e volta. O povo está voltando já. Vamos lá. Já corri muito aqui, hein? Aqui é a Via São Pedro. Quando eu morava em Juiz de Fora. Corri muito essa região. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vocês viram aí a natação? Aqui as distâncias. São três distâncias, né? O Aitri. No Mineirei, né? As distâncias. Logo ali. Que é a que eu estou. E você vai de carona comigo. Em... O Pertim. E o Meis. Vou colocar as distâncias aqui. Pra você ver. Quais eram as distâncias. Dessa prova. Porém. Como já falei. A bike foi. Cancelada. O motivo de segurança. Nós íamos pedalar. Lá na rodovia. Então era muito perigoso. Tomar um combo. Inclusive. Eu ia pedalar com uma bike emprestada. Porque eu não tenho bike. Então. O triatlon. Virou um. Ah! Quatlon. Então as distâncias foram ajustadas. A menor distância que é a minha. Manteve nadando quinhentos. E correndo cinco. A intermediária. Manteve. Nadando mil. E correndo dez. E a maior. Manteve. Nadando dois mil. Um. Só que correndo. Quinze. Então diminuiu um pouco. É. Comum. Infelizmente. Acontecer isso. No triatlon. Porque depende de. Condições climáticas. Não pode acontecer. De. No mar. O mar. Não estar nos melhores dias. E aí virar um. Do atlon. E no nosso caso aqui hoje. Virou um. Aquatlon. Ou já tá correndo do outro lado. Percurso aqui. De cinco K. Então ó. É um e meio. Um duzentos e cinquenta. Volta um duzentos e cinquenta. Vai um duzentos e cinquenta. E volta. Um duzentos e cinquenta. Pra dar os cinco Km. De nós. Uma volta. O pessoal do intermediário dá. Duas voltas nesse percurso. E o maior. Dá três voltas. Nesse percurso. E ali o ponto de água. Vamos lá. Bom dia. Tomando chuva aí. Obrigado hein. Valeu. Bom trabalho. Aguinha. Valeu. Apesar de estar chovendo. A temperatura da água tava muito boa. A temperatura externa tá muito boa. Então assim. Tá excelente pra poder correr. Pra performar. Quem veio performar então. Excelente. Bora. Agora. Primeiro trecho executado. Bora voltar. Eu conheço bem esse trajeto. E sei que ele não é fácil. Ó. Subidinho e descidinho. É. 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 Pra que ser fácil né. Estamos chegando já. Na metade. Da corrida. Já tá vindo a galera aí ó. Na licença maior. Passou o líder. Deve ser. Do intermediário. Muita gente hein. Estamos aí. Mais de 300 atletas. Gente aí. Daqui de Juiz de Fora. Mas da região toda. E muitos amigos do rio. Do Juiz de Fora. Ao rio. É bem pertinho. Nós estamos aqui. Na zona da Mata Mineira. É bem perto pra chegar. Então. Essa prova já é. Tradicional. Então muita gente vem. Pra poder participar. Pra fazer a estreia. Assim como eu. Vamos lá. Vamos lá. E mesmo com chuva. Tem torcida. Muito massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Kilometragem na água. Na bike. Na corrida. Galera. Saindo da transição. E agora nós vamos virar pra cá. Na pontezinha. Atenção pra não cair. Moara. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre quis fazer isso. Tá vendo. Sempre quis fazer isso. Tá vendo. Aí ó. Sempre quis fazer. Pra quem não sabe. Eu já gravei duas vezes aqui no canal. O Iron Man. 70.3 Rio de Janeiro. É isso cara. E aí. Como é que eles fazem a contagem de voltas. É um método super tecnológico. Esse aqui ó. Buxinha de cabelo. Então a galera. A cada volta que passa. O pessoal vai dar. Uma buxinha. Pra poder contar. E pro atleta também não se perder. E aí. Bora. Vamos lá. Muito obrigado pela roubada que o senhor me colocou. Valeu demais. Valeu. Prova aí. Chique. Agora quero mais. Agora eu paro no triatlo. Eu vou ter que voltar pra fazer de novo. Isso aí. Esse é um dos organizadores da prova. Valeu Lucas da Vida Ativa. Parceiro de longa data. Ele que me convidou várias vezes pra vir. Dessa vez deu. Vamos descer agora? Agora facilita né. Aqui tá a represa. Tem gente nadando ainda. E nós estamos correndo. Aqui ó. É. Falei do Iron Man. Vamos rapidamente né. Vou colocar aqui. As distâncias oficiais. Do triatlon. Porque muita gente acha. Que o triatlon. É só o Iron Man. Não. Não não. O Iron Man né. É a prova mais famosa que nós temos. Mas. Existem várias distâncias. O short ou o olímpico. Que é o que a gente vê nas olimpíadas né. Tem aí. O meio Iron Man. Que eu acabei de dizer. Que é o famoso 70.3. Que é o mais comum aqui no Brasil. E aqui no Brasil só tem uma etapa. Do Iron Man mesmo. Que eles chamam de full. Que acontece. Lá em Floripa. Santa Catarina. E aí sim. Lá. Nada. 3.800. Pedala. 180. E corre. 42. É. Não é fácil. De três modalidades não tá. Mas. Aqui por exemplo. Hoje. Se tivesse a bike. Todos nós. Seríamos triatletas. Como seria o meu caso. Mas hoje não. Vou ter que voltar. Pra fazer uma prova realmente. E aí sim. Me sagrar. Triatleta. Mas já tá valendo demais a experiência. Né. Voltar pra minha terrinha. Minha querida Juiz de Fora. E participar de uma prova desse tamanho. Maneiro demais. Vamos lá. Bom dia. Obrigado por tomar em chuva por nós. Obrigado. Nunca quis tanto ver vocês. Tá acabando. Aqui significa que está. Acabando. Então ó. Vocês viram que a gente começou de lá. Fez um retorno na água aqui. Foi pra lá. Voltamos aqui agora. E agora é reta final. É muito comum no triatlo. Ser circuito. Pra facilitar. Tanto os staffs. Quanto também a visualização. Facilitar o controle da prova. Não é normal. O triatlo fazer. Uma. A prova assim. De corrida. Longa. Como a gente vê nas corridas né. Percurso de 21 km. Vai 11. Volta 11. Ou vai 21 e. Larga de um ponto e chega do outro. Não. No triatlo é comum. Ser bem perto e fazer um monte de volta. Já estão acostumados. E por isso que eu falei da buchinha. De cabelo. Cada volta. É uma cor. Pra poder sinalizar. Tá acabando meus amigos. E aí. Cara. Muito bacana. Vamos falar rapidamente né. Eu já venho. Namorando com o triatlo. Há bastante tempo né. Eu treino na equipe Fox. Que é uma assessoria. De triatletas. Também tem corrida. Já mostrei aqui. Fiz simulado de triatlo. Tô brincando. Né. Eu não tenho bike. Mas. Eu já nado. A minha natação é recreativa. Lá no mar. Mas é. Eu já nado. Razoável. Só não tenho roupa e tal. Faltava então a bike né. Quem sabe agora. Depois de participar aqui do evento. Eu não. Engato no triatlo também né. Eu já mostrei duas vezes aqui no canal. O 70.3 do Rio de Janeiro. E vou te confessar. Já falei no vídeo inclusive. Dá muita vontade de fazer o triatlo. Depois que a gente vê. A gente assiste. A gente acompanha ali. É muito difícil. Não é fácil treinar. Várias modalidades. Mas. É bem interessante. É bem legal. E ainda mais. Fazer as distâncias menores. Como eu tô fazendo aqui agora. É bem. Não vou dizer que é tranquilo né. Porque tem que treinar. Não tem jeito. Né. Mas digamos que é. Menos complexo. Do que fazer. As maiores distâncias. Vamos lá. E ó. Quatro quilômetros. Ó. Com direito a número. E tudo. Quatro quilômetros. Se você tá buscando aí. Um relógio. Pra triatlon. Pra corrida. Pra corrida de montanha. Excelente opção. Tem cupom de desconto. No nosso canal. Cupom quilometragem. 10%. Vamos lá. Quilômetro final. Vamos chegar. E pegar essa medalha. Os staffs também tomam chuva. É isso aí. Você acabou de falar comigo. Dá vontade de fazer o que? Correr. Vai. Escutar. Então bora. Eu acabei de falar. Quando você acompanha uma prova dessa. Dá vontade de sair correndo. E é muito legal. Aqui no triatlon. Tem muita família que acompanha. Vamos lá. Bora. 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 Tem gente na água ainda. É fácil não. E olha. Tô correndo com o Wazix. Magic Speed. Em breve. Olha o Hernando aí. Olha. Em breve o review dele no nosso canal. Tava doido pra estrear esse tênis. Tô gostando muito. É um tênis com placa de carbono. Aguardo então o Rio Vídeo no nosso canal. Olha aí ó. Sempre quis nadar nessa represa. Morei anos aqui em Juiz de Fora. E hoje realizei esse desejo. Vamos lá. Tô correndo. Tá acabando hein. Tem torcida aí ó. Tem. Tá tomando chuva aí ó. Tem torcida aí ó. Todo mundo tomando chuva aí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pagou já era né. Tô lá. Bora. Bora. Sobrevivi hein. Sobrevivi, hein? Atenção galera do Logo Ali Galera do Logo Ali que já chegou, já retirou sua medalha Por gentileza, volte aqui no Pós-Droga para mostrar a corrida Meu querido Silvio Bahia, programa quilometragem Sensacional ter vocês com a gente aqui Não sei nem como é que faz, não estou acostumado com isso não Como é que faz? Pega a camisa de finisher? Chega mais, tem camisa de finisher, tem torresmo, tem suquinho de laranja Chega mais, tem tudo para a galera O ITRE 2024 Bom dia, bom dia Olha, tem até camisa de finisher Obrigado Vamos pegar tudo aqui, olha Segue na tradição, né? Por favor Obrigado Obrigado Olha aí Olha A medalha é onde? E a gente pede a galera que está na pista Do lado de lado de lado de lado É isso aqui, é isso aqui É isso aqui É para isso que a gente correu nadou É para isso, olha Tá feito, olha ela aí Bora pegar as coisas, olha Vai começar ainda Boa prova Pessoal aqui tá Vou fazer o maior E a gente já vai embora Para casa Muito maneiro, hein? Muito maneiro a experiência Vou voltar com certeza Com certeza vou voltar Todo o glamour De ir embora, olha Aí, olha Se os caras saem do Rio de Janeiro Para trazer a chuva para o Rio de Janeiro É brincadeira, velho Na moral Na moral Aqui As coxas mais grossas do Rio de Janeiro Agora é o Rio de Fora Eu estou devagar, estou aposentado E aí, foi bem? Postou? Acho que foi quinto geral Vai ter que ficar para pegar medalha agora A vantagem de não pegar geral é essa Eu já posso ir embora Cadê a Jaque? Veio para dar uma chuva também A Jaque ficou Porque ela tinha outra prova lá Tem que ganhar outra prova lá, né? É chatíssimo, né? Agora eu vou ter que voltar Porque eu não sou triatleta ainda, né? Mas nós vamos hidratar agora Valeu demais Valeu Estava explicando, vou repetir Não valeu como triatlon, né? Foi só um aquatlon Mas foi bacana demais a experiência Quero voltar Quem sabe aí Distâncias maiores Por que não? Muito boa a brincadeira Valeu Vida Ativa Valeu o i3 Pelo convite E quem sabe Próximas provas pela frente A ideia aqui, meus amigos triatletas Por favor Não briguem comigo É apenas mostrar a modalidade Mostrar que É possível fazer Distâncias menores É possível fazer do jeito que dá Eu hoje ia pedalar com a bike dele emprestada Que tá aqui tomando chuva Aí, ó Tá achando que é moleza? Staff, ó Não Iam pegar o carro ali já já Então eu ia pegar a bike emprestada Nadei Sem roupa E aí a corrida Eu já corro normalmente Então não tenho muito mistério, né? Mas pra poder mostrar que Quem quer iniciar na distância Assim como Na... Na distância não Na modalidade Assim como na corrida também Você corre no início do jeito que dá Eu quando comecei a correr Também corri com o tênis que eu tinha Era um tênis de ir no shopping Não era tênis de corrida Pra depois sim Melhorar, comprar um tênis de verdade Pra corrida e etc Como é o caso também do triatlo Pode fazer com a bike que quiser Aqui podia fazer inclusive Com o mountain bike Já vi inclusive Pelo Brasil Lá no Rio principalmente Já vi gente fazer É... O Rio Tri de mountain bike Pra poder ver como é que é Porque é a bike que tem Pra poder participar E é isso aí depois Gostou da brincadeira Vai melhorando os equipamentos Não precisa de ser aquelas bikes caríssimas Tem aí várias bikes com preços bem acessíveis Comprar equipamento de segunda mão Também é interessante Então dá pra poder fazer Não é só pra gastar aquele dinheiro Certo? Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que quer aí ó Brincar um pouquinho Mais além da corrida Tem equatlon Tem duatlon E tem triatlon Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Entrando em roubadas como essa ó Mas foi muito legal Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Acho que sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Tudo é ó Quilometragem com K E não vai embora não Tem mais de 750 vídeos No nosso canal Sobre corrida Sobre vários esportes Sobre material Não vai embora não Faça uma maratona quilometragem E até o próximo vídeo Valeu ou não valeu? Valeu! Valeu!